Muita gente me pergunta se essa maquininha de cartão funciona de verdade. Rapaz, você não tem noção do que isso aqui dá dinheiro. Quer saber mais? Então, vem aqui com o titio. Muito bem, pessoal. Para você que não me conhece, eu sou Alex Falcão. E você está na comunidade web. Bom, hoje eu vou falar aqui para vocês se vale a pena você ter a maquininha de cartão de crédito. Gente, você não tem noção do que isso aqui pode vender para você. Mas muito mesmo. Nós utilizamos a Moderninha aqui do PagSeguro. Mas você pode escolher de qualquer outra marca, tá certo? Vou falar como experiência nessa maquininha. E o PagSeguro tem diversos outros modelos. Mas esse aqui, como o nome já diz, Moderninha Pro. Se você quer adquirir, vai nessa aqui, tá certo? Nessa aqui, ó. Essa, beleza? Bom também. Bom, as pessoas que frequentam aqui a nossa loja física em Sorocaba. Alô, Sorocaba e região. Nós temos uma loja física em Sorocaba. Venha nos visitar, tá certo? Acesse a nossa loja virtual aqui, ó. Loja.comunidadeweb.com.br No final da loja virtual tem o nosso endereço, beleza? Bom também. Sabendo disso, as pessoas vêm aqui, né? Isso mais precisamente aqui na nossa loja física. Não tive ainda o prazer de falar sobre isso online com os meus alunos. Mas o que que acontece? Muita gente que tá começando, ou até algumas pessoas que já estão 2, 3 anos, ou 6 meses trabalhando com sublimação, e no geral filme de recorte, silhuete, fala, poxa, não tô conseguindo vender como eu gostaria. As clientes às vezes acham caro, ou às vezes não tem dinheiro. Eu falei, cara, você... Eu falo pra todo mundo. Eu falo desse jeito, cara, você tá fazendo errado. Não é todo mundo que tem dinheiro. Não é todo mundo que anda com dinheiro no bolso. Não é todo mundo que consegue dar 50% na hora. Então o que que você tem que fazer? Você tem que ter uma maquininha, cara. Máquina de cartão. Quer um exemplo melhor? Olha só quanto que você está investindo agora em você aqui na loja da Comunidade Web. Cara, você fez uma compra de 400 reais. Ou você fez uma compra de mil reais. Você fez uma compra de uma prensa térmica. Você pagou a vista pra mim? Não. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro, professor. Mas você tem o quê? E eles mesmos respondem. Professor, eu tenho um cartão de crédito e um limite de 5 mil reais. Acabou, meu filho. É essa a resposta. Você tem e não está praticando. Então o que que você tem que fazer? Entrar no site do PagSeguro. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Ó, no vídeo aqui, ó, do YouTube. Vê aqui embaixo, desce um pouquinho que você vai ver que tem a descrição. Eu vou deixar o link pra você. Você vai clicar lá e vai escolher a Moderninha Pró, tá certo? E aí o que que você tem que pensar? Se o cliente não tem 50% pra te dar, mas tem cartão de crédito e tem o limite? É simples, cara. É a mesma coisa que eu penso quando você vem comprar aqui. Ou as pessoas que compram online. É muito simples. Você consegue me entender? Você não tem o dinheiro. Você passou 400 reais, que seja passou aqui em 3 vezes. Ou passou de uma vez. Cara, se você vai pagar a fatura do seu cartão, o problema é seu. Se você vai pagar ou não, não me interessa. Você fez a compra aqui e nós vamos receber da operadora do cartão de crédito. Independentemente se você pagar a sua fatura ou não. Então é isso que você tem que fazer. Pegar o seu cliente no impulso, cara. A maioria das vendas acontece no impulso. Então se o cara quer fazer uma festinha e quer lá 20 canecas de polímero, ou quer 10 canecas de chope, quer 10 camisas, não importa, cara. Deu 300 reais? Fala, cara, eu faço pra você em 3 vezes sem juros. Tá certo? Porque lá no site do PagSeguro tem como você calcular, tem todo o sisteminha. Gente, eu vou fazer aqui uma sequência de videoaulas com mais dicas pra vocês, tá certo? Mas lá você consegue no sistema do PagSeguro online, na hora que você entra lá, pagseguro.com.br, você vai ver que tem todo um sisteminha bem bacana lá, tá certo? Bom também. Aí você consegue parcelar pro cliente. Então você vai lá, cara, e você não precisa de chip. Ela já vem com o chip e você vai lá no cliente, se você precisa, se você vende de porta em porta, se você não tem loja física, você vai lá, cara, ó, não se queita a cabeça, eu vou até você, põe lá, passou, já era, meu filho! Pega o caderninho, abre o pedido, e ó, aí a responsabilidade vai ser de quem? De você, cara! Que aí você vai ter que entregar no prazo, fazer direitinho pro cliente, e acabou! E não tem negócio de 50%. Deu 300 reais? Mete o cartão, já faz lá em X vezes, você que vai determinar, e aí você já tem aqui o dinheiro na hora, cara! Eu disse na hora! Sabe o que é isso? Ah, mas ela fez em 3 vezes, que o meu plano é em 3 vezes. Não interessa, cara! Você recebe na hora, já cai na sua conta virtual. Colocou aqui, presta atenção, na maquininha, colocou aqui débito ou crédito, você recebe na hora, eu disse na hora. Vou falar mil vezes aqui. Ah, eu pensei que recebia em 3 vezes. Não, cara! Você vai receber na hora. Claro que tem o desconto, né? Ninguém trabalha de graça, o PagSeguro vai ter a porcentagem dele, e o cartão de crédito também vai ter a porcentagem, tá? O PagSeguro é o intermediador. Beleza? Olha só que bacana! Agora sim você vai começar a vender e ganhar o seu dinheiro. Não vai ter desculpa. Como eu disse, pessoal, não é todo mundo que tem o dinheiro à vista. Todo mundo... Todo mundo não, vai! 99% das pessoas que vêm aqui pagam no cartão, cara. Não importa se é débito ou crédito. E vou falar pra você, pra gente finalizar aqui e não ficar extenso. Se você faz um plano de 3 vezes sem juros pro seu cliente, tá certo? Não tem problema. Agora se o cliente falar assim, viu, mas não tem como fazer em 10 vezes? Tem como fazer em 10 vezes. Porém, 3 vezes é sem juros. Se ele quiser fazer em 10 vezes, você faz. Só que não vai descontar de você. Na hora da maquininha aqui, tem como você colocar aí os juros pra ele. Então não importa. Tá certo? O importante é você não perder o quê? A venda, meu filho. Gostou dessa dica? Ó, dá um joinha aí, um curtir. Os primeiros comentários aqui eu já consigo interagir com vocês. Depois tem tanto vídeo, cara, né, aqui no canal, que aí fica acumulando as mensagens e fica um pouquinho difícil. Beleza? Bom também. Então é essa a dica que eu dou aqui pra vocês. E se você quer obter mais conhecimento, acesse aí, ó, comunidadeweb.com.br, tá certo? Temos curso de Corel Draw, Photoshop, Silhouette. Cara, se você gosta desses vídeos aqui que são gratuitos, imagine o que tá esperando pra você no curso fechado, cara. Num curso presencial e no curso online. Beleza? E pra encerrar aqui, de 18 a 21 de março acontece a maior feira de sublimação da América Latina, a Fespa Brasil, cara. E vamos imaginar que você assiste esse vídeo numa outra época. Nós estamos agora em 2020. Ah, meu filho. E se você assiste em 2021 ou já em 2020, mas passou a feira, coloca na sua cabeça. A Fespa acontece em março. Aí é só você entrar fespabrasil.com.br e ver a data do próximo ano, tá certo? Beleza? É gratuito e é só você se inscrever, ó. fespabrasil.com.br, beleza? Até mais! E não se esqueça, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais!